Atenção, interrupções não acaladas estão afetando a linha do Harley. Atenção, interrupções não acaladas estão afetando o seu deitar. Normalmente a cidade sempre é a mesma Toda a vida Só vai ter ela na água lá, não atravessa Vambora Fala, Hayki, salve, man Como é que você tá? Seja bem-vindo Curte o Spider-Man? Muito louco Tá em português BR Travando que é uma beleza o computador Eu te ajudo Valeu Nossa, mas a gente treme o tempo todo Você por acaso vai colocar o novo Spider-Man também? O frangão? Ah, talvez É que o original é o cara Lembra de mim? Lembro não, Hank Quem é jogando Fortnite junto nesse dia? Eu sou de elefante É só a barriga Não esqueço muito rápido o nome Tem esse defeito Jogamos no que? No mapa do Blackout? O Adriano A Adriana Sagaz Pode crer Uai Quem era, véi? Ah, pode par O Adriano que chamou você Você é amigo do Adriano, é isso? Nós estávamos no lobby junto Eu já te esqueci Quem não jogou? Não jogou trio, né? Trio ranqueada Foi mal, véi Mas o Adriano sabe Eu tenho palinho de cabeça Esqueço tudo Foi na temporada passada, né? Ou foi nessa já? Eu acho que foi na passada, né? Eu nem lembro Misericórdia Vamo aí Oi, Pete Tô indo pra aí Eu perdi o comboio? Não Ainda tão prendendo alguns detentos Deve ser bom ver os caras que fugiram no ano passado voltarem pra balsa Muito bom mesmo A balsa é feia, mas é segura E se as falhas ligadas ao horto tiverem sido consertadas Tomara Tá bom, eu tô chegando Logo, logo eu tô aí Cara, eu tô jogando, streamando e gravando Acho que eu tenho que descer um pouquinho A qualidade Pra não travar Tamo junto, irmão Vou fazer um esforço pra lembrar do C Mas é assim, eu lembro tudo que acontece Mais nome, cara Eu esqueço Fico mais estressado que não sei o que O que foi, meu filho? Tô jogando O que que é, netinho? Meu filho, eu tô jogando e gravando Eu vou saber Tem coisa de pego Eu não jogo não Vamos ver se eu não jogando O que é, netinho? É, netinho É, netinho É, netinho É, netinho O que é, netinho É, netinho É, netinho É, netinho Relaxa! Essa é uma operação importante! Pra caramba! Centenas de criminosos fugiram da Dalsa ano passado. Agora é hora de devolver eles. A polícia não vai se arriscar. Muito menos com o nosso convidado especial. Tem muita interferência aqui. Um dos caras que ajudou o Dr. Oki tá aí? Acho que sim. Pode ser o Vulture, pode ser o Scorpion... Pode ser... alguém maior. Ah, não. Temos um problema. Peraí, vai! Meu Deus, eu conto a Pit! Relaxa! Vai ou não? Tá preso! Tá instável, L2. É um desequilíbrio de peso. Corrige pra 2, 3, 3. O nome não obedece. Nós vamos cair! Nossa senhora! Pra ajudar atrapalhou feitudo. L2 caindo! L2 tá caindo! L2 tá caindo! L2 tá caindo! L2 tá caindo. Nenhuma morte! Carga comprometida! L2 tá caindo! Equipe de emergência enviada. Aguarde, L2! Pide foi mal! Desculpa, cara! Foi sem querer! Relaxa. A gente consegue. Só temos que conter antes que... Antes que isso aconteça Olá, Arminas É igual o Juvernal O que foi isso? Miles, eu peguei o hero, mas você tem que conter os fugitivos Tá, cuido deles, pode já O Pit nunca mais vai confiar em mim pra uma missão dessa Mandou bem com o helicóptero, moleque Coisa de herói mesmo Oh rapaziada, então a gente dá uma pauzinha e conversar Hein? Não? Tá bom, John Já foi de base Ah tá, pressiona rapidamente Não posso decepcionar o Pit Eu tenho que controlar isso Oh, que força Você jogou baseball? Sério, você ia se dar muito bem É uma carreira nova de esperança Vou te arrebentar Aumentão às ruas, Spider-Man De verdade? Meio assustadora Acabo em Nova York Eu amo essa cidade Nunca vi esse gradão tão de perto Que loucura Ele é uma obra de arte mesmo Não é o Pit, eu diria Alex, sua música é Natalina preferida Nada depois de 1965 Adoro essa Adoro essa Que estranho Vamos vazar daqui Paios, preciso de uma mãozinha aqui Está livre? E o estilo de nadar não está muito intenso esse ano, Alexei Vamos lá Não vai Então vai Vamos entender de tudo Vamos comer alguma coisa? Caramba Isso não é O poderinho foi mal, filho de Natal! De zero a dez, como a gente tá indo? Tirou dez por espetáculo, mais zero por reduzir destruições. O destaque no Flávio em amanhã vai ser nos pontos. Sorte a nossa, se o pior que sair disso for uma manchete ruim. Ai, droga, droga, festa de inverno! Vite, tá começando a dar ruim, cara! Não pense assim! A gente vai deter ele se agirmos juntos! Falando nisso, você me deu uma mão aqui? Sim! Sim, pode deixar! Tá bom, Pete! Deixa comigo! Lanta aí, tá bom! Opa, opa, pera! Puxa a mão! Se segurem, setinho! Vai, de medo, aí! Dá uma coxinha! Não deixe matar ninguém! Não deixe matar ninguém! Pescando, me envolta! Parece legal! O poder sobre a vida e a morte me fascina! Nem tão legal! Obrigado! Obrigado! De nada! O Spider-Man! Não faça um tipo de bebês! Aí! Você sabe que está estragando o Natal, né? Com certeza! Eu passei preso atrás de 10 metros de alto! Vê se eu vou aproveitar! Ele é uma ameaça! Muito leve! Ele é uma ameaça nas últimas! Muito fácil! Talvez ele é um tabaco! Aí, Jonah! Opa, por mim! Muito festivo! Ameaça! Ameaça imprestável! Traiçoeira! Descontrolada! Gerard, vem o tabaco! Filho, cadê você? Tá ficando tarde! Oi, mãe! Sim! Leite de coco! Eu ainda estou tentando achar! Está sendo uma aventura! Você está correndo? É... Foi mal! Tentando pegar o trem! Hein, não minta para mim! Compre o leite e volte logo! Opa, porra! Tá, mãe! Te amo muito! Eu também, tia! É agora ou nunca, Miles! Temos que deter ele! Já estou indo! Temos que acabar com ele! Logo! Dá! Sim, o que a gente faz? A chapa vai esquentar! Ruim, 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 muito ruim! Nossa senhora! Fica pra polícia, talvez seja melhor não levar lança-granadas no próximo convoy. Ou melhor, não leva pra lugar nenhum. Mano, eu to tentando te ajudar. Como é que é? Pitch, a coisa tá ficando feia aqui. A polícia e os fugitivos tão atirando. Achou da polícia? Eu consigo aguentar. Mais um pouco. O Pitch tá cruzando comigo. Eu tenho que deter esses caras. Toma essa! O Pitch não pode perder. Ele nunca perde. Eu só vou parar quando você morrer! Desce já aqui! Miles! Eu preciso... Aguenta aí, cara! Aguenta! Nossa senhora! Parou com fortinagem? Não, Matheus! Talvez live sim. Por uns tempos. Pitch! 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 Acorda! Acorda, cara! Acorda, cara! Muito jogo, campanha, que eu quero zerar e não jogo, cara. Eu gostaria de trocar por um novo. Eu tô fazendo live na Twitch, cara. Direto. E tem Twitch? É o mesmo, a Juninho. Mesma coisa. Vai lá, é a Juninho. Passa o live em Fortnite ainda também. Esse book é um devagar pra caramba, mano. Esse book é muito complicado, mano. LB-X. LB-X. Como é que eu tô fazendo isso? Eletrócitos? Algum tipo de indução de campo? Você sobrevive. Mas aumentou a pereza. Diz! E você usou uma palavra diferente de SMAGAR. Tá explodando o dicionário? E aí? E aí? Mão, meu Deus já. O que é que eu quero zerar o jogo? Pois é. É complicado, senão não dá pra fazer os dois. Tenta a cara, né? Você é um bom adversário, Nanita. O fajo lá não vai te ajudar, né? Você não vai me deter! Você destruiu metade da cidade! Eu não se importo! Aê! Na próxima! Sossegue o fajo e cumpra a sua pena! Na moral, cara! Correr atrás de você pela cidade parece uma caça! Tenta a cara aí, vai! Toma! Toma! Não! Não! Eu odeio caça-fato! Você machucou a gente demais hoje, Alex! Toma! 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 Você tá vivo! Quase! Mas eu tô jogando... Hoje que eu não tô jogando patinar! Jogando patinar direto, cara aí! Aí eu falei, não, velho, vou jogar uns jogos aí, cara! Porque... E fazer live também em Fortnite, sozinho, direto, jogando solo! E... É foda! Só... Nossa! Eu não sei! Eu sou o chefe de pesquisa da Rockstone Energy! Muito prazer! O prazer é nosso! Foi mal! A gente... Destruiu sua propriedade! Não! Fizeram um favor! Acabamos de comprar o lugar e íamos... Derrubar tudo pra reconstruir! Mas... Vocês foram mais rápidos! Eu queria agradecer... Os dois! derrotar o reino sozinho você vai longe amigo valeu mas ele ainda é perigoso que nada a gente segura ele para a polícia sabe sempre achei que essa super tropa são um exagero até algo assim acontecer o dever me chama ó foi muito bom conhecer vocês e faça-se a luz oi ele tá certo vamos embora deixa a polícia sumir agora tá tá ok a parada errada aí em e o eletricidade nossa pra ser sincero eu tô com inveja na mas você é muito melhor que eu vamos fazer uns testes amanhã uma análise de voltagem a cara é foi mal eu tava pra contar pra você eu não vou tá aqui nas próximas semanas é uma piada sua que eu não tô sacando não a mj vai viajar pelo clarim e me chamou como fotógrafo tipo um trabalho de férias pra gente cara olha eu não sei se eu tô pronto para ficar sozinho eu já ferrei tudo hoje com o helicóptero mas você consertou depois você salvou minha pele manhã eu dei sorte eu tô nessa oito anos sem ajuda e pode acreditar eu já dei muita bola fora mas é assim que se aprende o que é isso presente de natal mas primeiro tem que fazer o juramento bom ok eu prometo fazer tudo ao meu alcance para proteger a cidade eu prometo é isso é sério esse juramento é claro imagina que eu acabei de inventar te vejo daqui umas semanas spider o único spider-man de nova york eu sou o único spider de nova york eu sou o único spider de nova york vai não faz borrada eu tô aqui estou embora eu tô aqui eu tô aqui de novo Tchau, tchau.